Senhoras e senhores, bom dia a todos. Há venda do quórum regimental, presente do Ministério Público de Contas. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos, está aberta a sessão. Em votação à ata da sessão anterior, senhores conselheiros que aprovam permanece como estão, os que discordam, os que se manifestem, aprovada. Passamos à pauta. Primeiro processo, 18.642, que tem como relator o nobre conselheiro José Augusto Araújo Befaria, quem conceda a palavra. Muito obrigado, senhor presidente, nobre procurador, senhores conselheiros, senhores conselheiros. Esse processo trata da pressão de contas da Secretaria de Estado de Pequenos Negócios, do exercício financeiro, do Sementar e Financeiro de 2014, que a responsável da época é o senhor José Carlos Reis da Silva, secretário de Caminhado, atendendo ao tribunal, atendendo ao artigo 71 do inciso 2 da Constituição de 88, e 612 da Estadual de 89. Só gostaria de saber, nobre conselheiro, se o primeiro processo... Ah, me desculpe, senhor, com toda razão, é que o primeiro processo é o retiro, que eu fiz a retirada de pauta, pensei que já tinha feito, por conta. Ok, ok, retirada de pauta do primeiro processo. Então, não, pode prosseguir, senhor. Encaminhado ao cometa da AFA, a primeira IGC elaborou o relatório preliminar de análise técnica, considerando a série de irregularidades, que será, com certeza, absoluta, nominada pelo seu excelente procurador. Encaminhado ao feito ao Ministério Público de Contas, o senhor procurador, a doutora Ana Helena de Zavê de Lima, nasceu no feito à Folha 95, solicitando também a citação do contador José Oliveira de Carvalho. Citado, o contador senhor José Oliveira de Carvalho, às Folhas 97 e 99, apresentou defesa, às Folhas 101 e 103, de forma tempestiva, que, encaminhada a dar, foi elaborado o relatório de análise técnica de Folha 107 e 112, retificando a conclusão anterior de irregularidade, para regular com ressalva, valendo como ressalva, não comprovação de recolhimento do imposto sobre serviço, obrigação disposta no artigo, disposta no decreto 12, barra 2013. Terminado novamente o Ministério Público de Contas, o senhor procurador, Ana Helena de Zavê de Lima, se pronunciou no feito às Folhas 117. Excelência, o relatório. Com a palavra o Ministério Público de Contas, para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente, senhores e senhoras e senhores conselheiros. A prestação de contas em referência, de responsabilidade do senhor José Carlos Reis da Silva, secretário à época, foi encaminhada tempestivamente pelo seu sucessor a esta Corte de Contas em 4 de maio de 2015. A análise técnica procedida, após a fase do contraditório que ocorreu oportunamente, constatou em seu desabono a permanência das seguintes falhas e irregularidades. Divergência de R$ 25.930,33 entre o saldo para o exercício seguinte e o resultado apurado através das conciliações bancárias, falta de confirmação da regularização do valor de R$ 1.044,45, referente à baixa de uma diária na contabilidade junto à controladoria do Estado, ausência de atualização do inventário analítico dos bens móveis e imóveis, impossibilitando a confirmação dos saldos apresentados no balanço patrimonial, ausência de informações, as quais impossibilitaram confirmar se a contratação do motorista ocorreu para atender necessidade específica de determinado contrato ou termo de convênio, e falta de comprovante de recolhimento de ISS da nota fiscal número 000328, pelo que sugeriu a irregularidade das contas e a responsabilização do gestor. O processo foi inicialmente encaminhado a este órgão em 7 de abril de 2017, ocasião em que solicitamos a citação do contador para que apresentasse sua defesa. Com efeito, foi citado o senhor José de Oliveira Carvalho, que aproveitou a oportunidade, apresentando como resposta a documentação de folhas 101 a 103, pelo signatário, o senhor José Carlos Reis da Silva, bem como os documentos que formaram o anexo 2. O relatório conclusivo de análise técnica constatou que os documentos encaminhados pela defesa sanaram as irregularidades inicialmente catalogadas, com exceção da falha relativa ao não recolhimento do ISS na nota fiscal número 000328, razões pelas quais sugeriu a aprovação das contas com ressalva. O processo foi novamente encaminhado a este órgão em 13 de setembro de 2017. Atento às peças constantes do feito, verifica-se que o gestor encaminhou os extratos bancários e relatórios do Safira, comprovando o montante de R$ 25.930,33, bem ainda remeteu o documento de correção do lançamento da diária, no valor de R$ 1.044,45. Igualmente, constata-se que o responsável encaminhou o relatório de bens imóveis, em consonância com o demonstrado no balanço patrimonial. Em relação aos bens imóveis, a área técnica apurou o encaminhamento das cópias de registro do GRP e das cópias das notas fiscais, afastando a irregularidade inicialmente citada. No que se refere à contratação do motorista, vislumbra-se, através do memorando nº 015-2014, que tal contratação foi realizada para atender à necessidade imediata e transitória do órgão, estando de acordo com a legislação em vigor, sobretudo por se tratar de uma hipótese excepcional e pelo fato desse profissional não existir no plano de cargos e salários do órgão. Por outro lado, constata-se que o responsável não encaminhou o comprovante de recolhimento de ISS, da nota fiscal nº 000-328, descumprindo a legislação em vigor. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pela aprovação da prestação de contas da Secretaria de Estado de Pequenos Negócios, referente ao exercício de 2014, considerando-a regular com ressalva, com fulcro no inciso 2 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual nº 38,93, valendo a pendência mencionada como determinação para correção, sob pena de responsabilização. É o pronunciamento. Agradeço o Ministério Público com a palavra do Conselho Relatório para proferir o seu voto. Muito obrigado. Assim sendo, o que se ouviu do mundo parecer ministro, é o voto de análise contido na relatória de análise técnica, de folha 34,49 e os demais de folha 79,91 e de folha 107,112, foram sanadas as irregularidades e as falhas restantes, consideradas como ressalva. O voto, dois pontos. Um, pela emissão de acordo, considerando-a regular com ressalva a prestação de contas da Secretaria de Estado de Pequenos Negócios, SEPN, Exercício Orçamentário e Financeiro 2014, e a responsabilidade do Sr. José Carlos Gerrida Silva, o secretário da época, com fulcro do artigo 51, inciso 2 da Lei Complementar Estadual 38,93, valendo como ressalvo no encaminhamento do comprovante de recolhimento do Imposto Sobre Serviços exigido pelo Decreto 12, barra 2013, notificar o Sr. José Carlos Gerrida Silva, secretário da época, desta decisão, no extremo do artigo 58, inciso 3 da Lei Complementar 38,93, após a sua validade de estilo pelo arquivamento. Excelência, é o meu voto. Em votação, o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanho o voto, Excelência. Conselheiro Antônio Cristóvão. Comprei o relator, Sr. Presidente. Conselheiro Ronald Polanco. Comprei o voto. Conselheira Dulcinea Benício. Com o relator, Excelência. Conselheira Annalo Maria. Com o relator, Sr. Presidente. Decisão, decidiu-se à unanimidade, nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 24.300. Continua como relator. O nobre conselheiro José Augusto Araújo de Faria. Também solicita a retirada de pauta do depredente feito para me instruí-lo. Retirado de pauta. Passamos ao processo 15.652, que tem como relator, o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Quem conselha a palavra? Obrigado, Excelência. É um processo de auditoria do Conselho de Gestor do Hospital Geral de Cruzeiro do Sul, feito através da DAFO, relativo ao exercício de 2010, e que tinha como responsável o Sr. Oswaldo de Souza Leal Júnior, então, secretário de Saúde, Sr. Sérgio Roberto Gomes de Souza, secretária de Juntos, Sra. Maria Odete Moreira Lima, coordenadora do Conselho, e o Sr. Cleberson Félix da Silva Tesoureiro. A terceira inspetoria apresentou o seu relatório da auditoria realizada, as folhas 5.35, e relatórios técnicos complementares, apontando diversas falhas. Inicialmente, ausência de prestação de contas e de parecer da SESACRE. Quanto à avaliação dos aspectos financeiros, não comprovação pelo Conselho de Gestor do Hospital Geral de Cruzeiro do Sul de recebimento dos repasses da SESACRE, não atendimento às regras de licitação, e aqui foi a falha mais preponderante, em especial o não atendimento ao princípio da publicidade, falha de fiscalização dos gestores da SESACRE em função da não observância por parte do Conselho de Gestor alguns dispositivos da lei de licitações e do termo de compromisso elaborado entre ele e a SESACRE, de número 17 de 2010, ausência de organização cronológica dos processos licitatórios, ausência de comprovação de despesas no valor de R$ 5.471,00, não incorporação do material adquirido no pequeno valor de R$ 3.675,00, ausência de controle dos processos de pagamento, notas fiscais sem ateste e falhas nos atestes existentes, divergência nos valores referentes a tarifas bancárias informadas na prestação de contas. Os gestores Cleberson, Félix da Silva, tesoureiro, e Maria Odete Moreira Lima, coordenadora do Conselho, foram citados, foi também citado o secretário adjunto de gestão, o senhor Sérgio Roberto Gomes de Souza, que era o responsável pelo repasse dos valores firmados no termo de compromisso, pactuado entre a SESAC e o Conselho. O senhor Valde Souza Leal, secretário de Saúde, interviu no processo, apresentando através de juntada de uma petição. A terceira inspetoria elaborou, então, o relatório de folha 659-662, informando inicialmente, com base no Acordo 7.079 deste plenário, as irregularidades constatadas anteriormente na instrução e que não implicavam em dano horário sujeito à devolução, não seriam lhe abordados pela prescrição clinquenal. Em sua última manifestação, a inspetoria apresentou o relatório até complementar, concluindo, sanando grande parte, a maioria das falhas inicialmente apontadas, apenas mantendo a irregularidade das contas pela devolução de R$ 5.471,48, o não património de pequena monta e ainda, falando na aplicação de multa, perdão, pela abertura e tomada de contas com o fim de apurar a legalidade de despesa realizada no valor R$ 257.887,00, referente ao exercício seguinte de 2011. O doutor Parque se pronunciou no processo. É o relatório, excelência. A palavra do Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Trata os presentes autos de procedimento aberto por solicitação da área técnica deste tribunal para a realização de auditoria no Conselho Gestor do Hospital Geral de Cruzeiro do Sul, com o objetivo de verificar a execução da despesa referente aos exercícios de 2009 e 2010. O presente processo já foi objeto de manifestação deste parque, as folhas 485, 487, 691 e 694. Após a manifestação ministerial em abril de 2018, o nobre relator emitiu o despacho determinando o retorno dos autos da DAFO para que fosse feita a individualização das responsabilidades de acordo com os valores da receita da unidade no exercício de 2010. O relatório técnico complementar de folhas 700 a 710 não acrescentou elementos ou trouxe quaisquer fatos novos capazes de alterar o entendimento manifestado anteriormente, razão pela qual fica mantido o pronunciamento de folhas 691 a 694. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas ratifica o posicionamento anterior, opinando no seguinte sentido. a. Considerar irregulares os atos de gestão praticados no âmbito do Conselho Gestor do Hospital Geral de Cruzeiro do Sul, referente à execução de despesas no exercício de 2010, tendo em vista a prática de atos com graves infringências às normas legais, conforme noticiado no pronunciamento de folhas 485 a 487. b. Condenar a senhora Maria Odete Moreira Lima, coordenadora do Conselho Gestor do Hospital Geral de Cruzeiro do Sul, o senhor Cleberson Félix da Silva, tesoureiro, o senhor Sérgio Roberto Gomes de Souza, secretário adjunto de gestão, a devolução solidária do valor de R$ 5.471,48 aos cofres do Tesouro Estadual, nos termos dos artigos 48, parágrafo 1º e 54 da Lei Complementar Estadual, número 38, barra 93, referente à despesa não comprovada, acrescido da multa prevista no artigo 88 da mesma lei, em percentual a ser fixado a critério do plenário. e c. Aplicação da multa à sanção prevista no artigo 89, inciso 2, da citada lei, aos responsáveis arrolados acima, pelas irregularidades noticiadas nos itens 2, 4 e 5 do parecer inicial, dosada a critério do plenário. É o pronunciamento. A palavra do novo conselheiro relator para proferir o seu voto. Obrigado, excelência. Lembramos que essa auditoria era a primeira que nós fazíamos com relação aos conselhos gestores. E aí, inicialmente, havia necessidade, foi até apontado no primeiro relatório, uma irregularidade de R$ 577.300,00, por ausência de documentos, relativa à prestação de contas, e ele foi sanado, restando apenas R$ 5.471,48, e isso aqui em função desta criação um pouco desorganizada, mas ficou um valor baixo, que mesmo acrescido ao valor de R$ 2.471,00, de bens não incorporados dentro do patrimônio, ainda não atinge aquele valor de pequena monta que esse tribunal tem entendido, que não cabe punição ao gestor. Então, ficou abaixo dos R$ 8.000,00. E este do patrimônio não é uma devolução, seria uma correção de contabilidade, onde os bens foram comprados, estavam lá, apenas não estavam contabilizados. Então, o dano era apenas o primeiro, de R$ 5.000,00. Houve um valor de R$ 257.000,00, que não foi investigado, porque já fazia parte da despesa de R$ 2.011,00, e por isso a proposta de tomada de contas. Aí se fez uma discussão, de novo, a mesma, que eu não vou cansar os senhores, com relação ao papel do Conselho Gestor, já decidido neste tribunal, que o papel do Conselho Gestor era um papel de órgão deliberativo e não executivo, e foi isso que, inclusive, chegou depois ao final, extinguindo os Conselhos Gestores, porque eles não nasceram com esse papel, porque havia um tratamento de iniciativa privada, dado um órgão criado por lei, onde o secretário acabava mandando sem a regra do direito administrativo. Houve um pequeno tempo conturbado com relação a isso, e que culminou na falha mais grave que ocorreu aqui, que é exatamente na ausência dos processos com todas as regras licitatórias que são impostas à administração pública. E essa acabou sendo, afinal, a maior falha. E só por causa disso, eu aponto pela irregularidade das contas do Conselho Gestor, portanto, em função do descumprimento das regras previstas na Lei 8.666, relativa a processos licitatórios, e a ausência de incorporação de material permanente no valor pequeno, 2.475, deixo de pedir a devolução dos 5 mil reais pelo valor de pequena monta, pela abertura de tomada de contas, então, agora, relativo aos valores de 2011, que não foram auditados, cabendo a DAF verificar se isso entrou em outro processo, e aposto pelo arquivamento dos autos. É como pode ser, né? Em votação, o conselheiro José Augusto. Vôo no mesmo sentido, acompanhe. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho o relator. Conselheira Dulcinea. Conselheira Nalu Maria. Com o relator, senhor presidente. Decisão. Decidiu-se a unanimidade, nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 21.485. Tem como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias, a quem conceda a palavra. Obrigado, senhor presidente, senhor procurador, senhoras conselheiras, senhoras conselheiros. Trata-se de auditoria, de conformidade, registrada e autuado, em cumprimento à determinação da presidência da Corte, Folha 02, estando em vista a comunicação interna número 544, sobrescrita pela diretora da DAFA, na qual solicita a realização de auditoria na Secretaria de Estado de Saúde, SESAC, com o objetivo de verificar o cumprimento das leis 8666 e 10.520, bem como das demais normas relacionadas às licitações, contratações e pagamentos de fornecimento de combustível no exercício 2014. Dizendo instruir o feito, a DAFA solicitou, mediante o expediente de Folha 04, as documentações ao secretário de Estado de Saúde, o senhor Francisco Armando de Figueiredo Melo. Esses processos foram a relação de aquisições, contratações efetuadas, detalhando o total contratado e pago por tipo de combustível e quantidade em litros, entre janeiro de 2014 e março de 2015. Relação de discriminados e abastecimento, relação de veículos, barcos, carros, motocicletas, discriminada também, os combustíveis utilizados. Em resposta, o gestor encaminhou, através do expediente de Folha 05, documentação de Folha 06 a 92. A DAFA também realizou a inspeção em loco, conforme o expediente de Folha 097, sendo acostada aos autos, a documentação de Folha 098 a 214, inclusive em mídia digital. A análise da documentação ficou a cargo da primeira IGCE, que, ao final, emitiu o relatório técnico de Folha 0215 a 256, diante do apurado pela equipe técnica, foram regularmente citados os responsáveis pelos contratos. Sueli de Souza Mello da Costa, Maria Auxiliadora Sena de Souza Castro, Iraildo de Lima Souza, Jardani Aquilã Silva de Assis e Armédio Camelitelles. Após solicitarem a programação do prazo para oferecimento de defesa, os responsáveis apresentaram a justificativa de Folha 0290, 320, 321, 336, 337, 353, 354, 358, 359, 361, bem como documentações que formam o anexo 1, 2 e 3. Posteriormente, a senhora Solite Souza Mello Costa apresentou a complementação de sua defesa na Folha 387 a 393, que foi recebida em observância ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa. A equipe da primeira IGCE examinou a defesa acostada aos autos, emitiu relatórios de Folha 366 a 381, 397 a 405. É para o seu turno do Ministério Público, junto a este tribunal, se manifestou a Folha 409 e 415 dos autos. O pronunciamento é a lágrima do sentido para a sua procuradora Ana Helena de Azevedo Lima e o relatório, Sr. Presidente. Com a palavra do Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Trata-se de auditoria de conformidade realizada na Secretaria de Saúde com o objetivo de verificar o fornecimento e o consumo de combustível durante o período de 2014. A instrução inicialmente procedida constatou os seguintes achados de auditoria. Aquisições e pagamentos de combustíveis decorrentes de adesões a atas de registro de preços sem a devida formalização dos instrumentos contratuais. Divergência entre a média de consumo padrão aceitável e aquela realizada pelos veículos da SESACRE, equivalente a R$ 11.604,73. Pagamentos de combustíveis sem a devida comprovação dos quantitativos fornecidos por meio das requisições no montante de R$ 4.301,14, sendo R$ 1.831,78 executados com recursos próprios e R$ 2.469,36 executados com recursos do SUS. Pagamentos de combustíveis decorrentes de abastecimentos a veículos sem vínculo institucional na ordem de R$ 3.420,55. Fragilidade na fiscalização da execução contratual, o que ocasionou descontrole no fornecimento e consumo dos combustíveis. Com efeito, foram citados para defesa as senhoras Sueli de Sousa Mello da Costa, Maria Auxiliadora Sena de Sousa Castro e os senhores Irailton de Lima Sousa e Jardane Aquilã Silva de Assis e Armédio Cameli Telles, que aproveitaram a oportunidade. A análise técnica de folhas 366 e 381 constatou que os argumentos apresentados pelo senhor Irailton de Lima Sousa sanaram as inconformidades relatadas no item 2.2.8 do relatório anterior. Observou também que as justificativas apresentadas pela senhora Sueli de Sousa Mello da Costa afastaram a propositura de devolução na ordem de R$ 1.938,69, decorrente de combustível consumido pela ambulância de placa NAE 0756. Verificou ainda que as alegações dos gestores e fiscal de contratos à época, senhores Jardane Aquilã Sousa de Assis, Armédio Cameli Telles e Maria Auxiliadora Sena de Sousa Castro, apresentam elementos capazes de afastar a penalidade sugerida pela instrução inicial. Todavia, manteve entendimento da análise anterior quanto aos achados de auditoria relacionados aos itens 2.2.6, 2.2.7, 2.2.9, folhas 234 a 240 do volume 1, pelo que sugeriu a devolução de R$ 11.781,63, sendo R$ 9.666,00 de responsabilidade da senhora Sueli de Sousa Mello da Costa e R$ 2.115,00 do senhor Irailton de Lima Sousa, com aplicação de multa aos responsáveis à época, bem como pela manutenção das determinações relatadas no relatório inicial. Após esta fase, a senhora Sueli de Sousa Mello da Costa protocolou novos documentos que foram colhidos pela relatoria. O relatório de análise técnica conclusivo constatou que os argumentos apresentados não foram suficientes para justificar os achados de auditoria, pelo que manteve na íntegra os entendimentos apontados na instrução anterior. O processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas em 25 de maio de 2018, e o prazo a que se refere o capítulo do artigo 148 do Regimento Interno foi suspenso no período de 9 a 27 de julho em decorrência de férias da procuradora que este subscreve. Analisando o feito, constata-se, dentre os processos de pagamentos auditados, a ocorrência de contratações de fornecedores cujo objeto é o fornecimento de combustíveis para atender as demandas da Secretaria de Saúde, com base em adesões às atas de registro de preços, número 204, barra 2014, e 134, barra 2014, entre outras aqui, sem a formalização de instrumentos contratuais, conforme previsão editalícia, mas precedidos de empenhos, capazes de substituí-los nos termos do artigo 62 da Lei nº 8666, barra 93. No que se refere ao excesso de consumo de combustíveis, decorrente da divergência entre a média de consumo padrão aceitável e aquela realizada pelos veículos da Secretaria, que opera no município de Feijó, a auditoria apontou o valor de R$ 9.666,04. Todavia, a senhora Sueli de Sousa Mello da Costa, em sua defesa, alega que o serviço móvel de urgência, ao contrário das demais áreas administrativas da Secretaria, não dispõe de um único motorista por veículo, que é mantido em uma escala de plantão, sendo o mesmo veículo conduzido por diversos motoristas durante o mês, e que, em razão disso, houve erros ou falhas nas anotações da quilometragem das ambulâncias. Esclarece também que, no caso da viatura de placa NAG nº 2540, a auditoria não levou em consideração a quantidade de ocorrências atendidas no período de maio a agosto de 2014, bem como não observou as excepcionalidades do SAMU, pois cada viatura realiza uma categoria específica de atendimento. Por exemplo, Ford Ranger placa NXT 9860 desloca-se para locais de difícil acesso, enquanto outros atendem somente transferência intra-hospitalares, o que gera divergências entre as médias de consumo dos veículos. De acordo com a documentação incerta ao feito, bem como as requisições contidas nas mídias folhas 124, 134 e 136, houve consumo superior à média padrão no quantitativo de 2.390 litros, resultando num gasto excedente de R$ 7.583, sendo R$ 3.201,27, para a ambulância placa NAG 2540 e R$ 4.381,84, para a de placa NXT 9860, conforme evidencia a tabela que está aqui abaixo transcrita. Entretanto, observa-se que, de fato, houve falhas no preenchimento da quilometragem do veículo de placa NAG 2540, coadunando-se com as alegações da defendente, que devem ser acolhidas, considerando-se que, das seis ambulâncias examinadas, as de placa MZY 2051, NAE 0746, NAE 0806, evidenciam média de quilômetros rodados por litro de combustível, superior ao padrão estabelecido pela auditoria. Quanto à ambulância de placa NXT 9860, considerando a proximidade da média realizada da aceitável, devem ser levadas em conta as explicações da defesa referente às transformações ocorridas no veículo que afetam o consumo de combustível. No tocante ao débito de R$ 2.115,59, decorrente de consumo de combustível por veículos não oficiais ou sem vínculo institucional, observa-se que o senhor Irailton de Lima Sousa apresentou justificativa. Segundo ele, as aludidas requisições referem-se ao abastecimento de veículos novos, locados, todos eles aqui relacionados, decorrente de contratos firmados com a empresa da Acretec Limitada, por meio dos pregões para registro de preços no 1.502,2013, 300,2014, que começaram a operar na Secretaria de Saúde antes dos emplacamentos. Observa-se também que constam dos autos planilhas relacionadas aos veículos locados pela Secretaria de Saúde no exercício de 2014, do credor em referência, quadunando-se com as alegações apresentadas. Ante o exposto, tratando-se da primeira edição da espécie, este Ministério Público de Contas opina pela irregularidade com ressalva da matéria, com determinação ao atual gestor da Secretaria de Saúde, para que adote as medidas necessárias no sentido de melhorar os controles existentes no setor de transportes, quanto ao adequado preenchimento da quilometragem dos veículos, no diário de bordo, da frota utilizada nas ações institucionais do órgão auditado, levando em conta ainda o consumo médio aceitável. É o pronunciamento. Com a palavra, o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Senhor presidente, aqui eu vou... Meu voto está no mesmo sentido do outro Ministério Público. Até então, eu vi aqui também, nessa análise, que a diferença de você tratar uma ambulância como um carro comum é muito diferente, porque uma ambulância tem aparelhos que não podem desligar o ar-condicionado, e mesmo no atendimento ao paciente que está, a ambulância fica com o carro ligado, com o ar-condicionado ligado para receber o doente. Então, claro que ele vai consumir mais. Então, eu aqui dou parabéns ao doutor Ministério Público pelo seu parecer, e meu voto é no mesmo entendimento. Ninguém pode tratar uma ambulância que fica com o motor ligado para receber o doente, como um carro comum, que para, chega, desliga, com os aparelhos ligados, e que para receber o doente. Você chega, onde passa que está qualquer atendimento de um SAMU atendendo um paciente em uma estrada, você vê que o carro está ligado, o ar-condicionado está ligado, as portas abertas para receber o doente. Então, eu adoto, incorporo e transcrivo na íntegra o meu voto pela regularidade com o Ressal e pela notificação nos mesmos termos do doutor Ministério Público após pelo arquivamento, é meu voto. Em votação, o conselheiro José Augusto. O conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, na mesma linha, na Secretaria de Saúde, na Secretaria daquele tamanho. No final, a gente só consegue achar a falha em três ambulâncias. se realmente ela está bem. Então, acompanhe o voto do nobre relator com as recomendações que vão ser feitas na notificação. Acompanhe o voto. Conselheiro Ronald Polanco. Acompanhe o voto. Conselheira Dulce Nebenício. Acompanhe o voto do relator, senhor. Conselheira Nalu Maria. O relator, senhor presidente. Decisão. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 24.603. Continua como relator. O nobre conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias, a quem conceda a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se do processo registrado e autuado em face da comunicação interna 410-2018, folha 0203, subscrita pela diretora da DAF, na qual solicita a presidência da Corte abertura de processo para os 22 municípios, acriando em face do trabalho de validação do índice de efetividade da gestão municipal referente ao ano 2017, a fim de atender a disposições contidas na resolução TCE 107-2016. O presente teve como objetivo verificar a efetividade das políticas públicas no âmbito da Prefeitura Municipal de Sena Madureira, nas áreas de educação e saúde de 2017. Após a realização de visita em loco, exame documental e entrevistas com gestores e público em geral, a equipe da segunda ECE emitiu o relatório técnico de folhas 9 a 31 e com a documentação anécnica de folhas 32 a 63. Diante dos resultados apurados na validação das questões do IGM 2017, a equipe técnica fez as recomendações. 4.1, manter o registro nominal das crianças matriculadas na creche, pré-escolas e ensino fundamental atualizados periodicamente. Essas recomendações são recomendações, são 10 recomendações que a equipe técnica expôs para todos os municípios e é de nosso conhecimento essas recomendações. Então, não vou ler todas, já está explícita em todas as auditorias feitas, são 10 recomendações que a equipe técnica fez. O Ministério Público, junto ao STSE, manifestou sua folha 68 e 70 dos autos pela validação seletiva, o senhor procurador João E. de Belneto é o relatório. Com a palavra do Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. é um processo já bastante conhecido, trata-se de levantamento com o objetivo de validar as informações prestadas pelo gestor do município de Sena Madureira relativas ao índice de efetividade da gestão municipal, de que trata a resolução TCE nº 107, de 27 de outubro de 2016. Eu vou passar diretamente à conclusão, dito, as questões já foram colocadas, estão se repetindo a cada município, ante o exposto, considerando o objetivo do presente trabalho, consiste em verificar se a visão e objetivos estratégicos do município foram alcançados de forma efetiva e, com isso, oferecer elementos importantes para auxiliar e subsidiar a ação fiscalizatória exercida pelo controle externo. Este Ministério Público de Contas opina pela notificação do gestor para quem em prazo a ser lhe assinado, adote as providências saneadoras elencadas no relatório técnico de folhas 9 a 31, de tudo dando ciência a este tribunal sob pena de responsabilidade, especialmente quanto à implantação de mecanismos de controle de frequência e cumprimento integral da jornada de trabalho dos médicos e demais profissionais ligados às ações de saúde da atenção básica no município de Sena Madureira, sem prejuízo da divulgação diária ao acesso público em cada unidade de saúde dos profissionais em exercício, escalas de trabalho e suas especialidades, permitindo um controle social efetivo. Dois, pela comunicação dopural do Ministério Público Estadual para as providências que entenderam adotar, notadamente quanto ao que foi noticiado no item 1 deste pronunciamento, ou seja, não cumprimento integral das jornadas de trabalho dos médicos, das equipes de atenção básica à saúde do município de Sena Madureira, fato atestado por meio de dados coletados na inspeção realizada pela equipe de auditores desta Corte de Contas, conduta que pode resultar na responsabilização dos profissionais envolvidos e do administrador omisso a critério da avaliação a ser feita por aquele órgão ministerial. E três, pela ampla divulgação do resultado da presente avaliação de forma individualizada e geral, consoante prescreve o artigo 4º da resolução TCE número 107 barra 2016. é o pronunciamento. Com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Obrigado, senhor presidente. Visto analisado para a gente o processo que trata de levantamento do índice de efetividade da gestão municipal instituído para a resolução TCE 107 verifica-se que a análise procedida pela DAF segundo a GCE utilizou para o levantamento das informações atinente à execução das políticas públicas na área de educação e saúde. No âmbito da Prefeitura Municipal de Sena Madureira de visita em loco exame documental e de entrevistas de gestores públicos e em geral sendo que as respostas obtidas às questões do IGM validação em 2018 levaram a área técnica deste TCE a recomendar a adoção das medidas assinaladas no item 5 do relatório de folha 09 a 31. Em face do exposto voto pelo encaminhamento do presidente de levantamento ao Instituto Rui Barbosa ao prefeito municipal de Sena Madureira aos secretários de educação e saúde do município de Sena Madureira e aos concílios de educação e saúde do município de Sena Madureira recomendando a adoção das medidas necessárias a corrigir ou melhorar a situação das propostas pela DAF após pelo arquivamento. É o voto sobre ele. Em votação o conselheiro José Augusto Conselheiro Antônio Jorge Malheiro Acompanho o voto nesse processo similar nós temos votado pela recomendação das observações levantadas acompanhando entre o voto do novo relator. Conselheiro Ronald Polano Acompanho o voto Conselheira do Sena Benício Conselheira Analu Maria Eu tenho votado na determinação e dando 60 dias para que retorne ao município a DAF como também o caminhamento aos conselhos da educação da saúde acho que é isso Esse é meu voto Decisão decidiu-se a unanimidade em termos do voto do nobre conselheiro relator com pequena divergência do voto da nobre conselheira Analu Maria Passamos ao processo 24.598 Tem como relator o nobre conselheiro Ronald Polanco a quem conceda a palavra Senhor presidente eu gostaria de julgar os dois processos conjuntamente em bloco depois de ouvir o nobre procurador as conselheiras e conselheiros Ouço o Ministério Público Nada oposto Senhor presidente senhores conselheiros José Augusto dos processos em bloco conselheiro Antônio Jorge Malheiro de acordo conselheiro Antônio Cristóvão de acordo conselheira do Sineia conselheira Analu Maria com a palavra o novo conselheiro relator para o seu para os processos 24.598 e 24.600 Senhor presidente eles tratam sobre o levantamento do índice de efetividade e gestão municipal das prefeituras de Porto Valter e Rodrigues Alves referente ao exercício de 2017 validação de 2018 responsabilidade respectivamente dos prefeitos José Estefan Barbarifilho e Sebastião Souza Correia se verificou no levantamento que as políticas públicas realizadas nos dois municípios já citados nas duas áreas já listadas que é educação e saúde por meio de aplicação desse índice teve uma visita em loco nas escolas e unidades básicas de saúde e entrevistas com os responsáveis envolvidos e público em geral para a validação das informações enviadas ao tribunal conforme determinação prevista no artigo segundo da resolução TCE de 107 de 2016 então as visitas foram realizadas e os relatórios técnicos foram também feitos manifestação do Ministério Público junto a esta corte de contas no município de Porto Valter o processo é na folha 54 e 55 e no de não isso aqui é Porto Valter no de Rodrigues Alves 73 e 74 é o breve relatório com a palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento bom no primeiro processo o trabalho foi realizado no âmbito da Prefeitura de Porto Valter exercício 2017 validação 2018 e as mesmas questões que foram levantadas aqui num processo e no outro a conclusão nessas condições e considerando que o objetivo do presente trabalho consiste em verificar se a visão e objetivos estratégicos do município foram alcançados de forma efetiva e com isso oferecer elementos importantes para auxiliar e subsidiar a ação fiscalizatória deste controle este Ministério Público de Contas opina por recomendação ao gestor para que em prazo a ser lhe assinado adote as providências elencadas as folhas 26 e 27 de tudo dando ciência a este tribunal e por ampla divulgação do resultado da presente avaliação de forma individualizada e geral consoante prescreve o artigo 4º da resolução TCA nº 107 barra 2016 2016 o mesmo colega atuou também no segundo feito desse bloco que é a Prefeitura de Rodrigues Alves no mesmo período lá exercício 2017 e a conclusão é exatamente a mesma exatamente igual a recomendação e fazer a ampla divulgação do resultado da avaliação de forma individualizada e geral são os pronunciamentos A palavra ao nobre conselheiro relator para proferir seu voto Sr. Presidente o nobre procurador já fez aí o relato das principais variáveis levantadas e tem apenas uma pequena divergência na transparência adequada que o município de Porto Valde tem com relação à escala do trabalho dos profissionais de saúde de atenção básica Rodrigues Alves é um pouco inadequada e o voto as recomendações são de criar e aperfeiçoar o controle nominal das crianças matriculadas nas creches pré-escola ensino fundamental e atualizar periodicamente utilizando dados colhidos anualmente junto ao censo escolar também criar que crie e aperfeiçoar o mecanismo para acompanhar as crianças que não estão matriculadas e que necessitam de creches pré-escolas ensino fundamental e implemente planos de ações para buscar crianças em idade de 0 a 3 4 a 5 e 6 a 10 que estão fora das creches pré-escola e ensino fundamental principalmente aquelas que vivem em locais de difícil acesso e também aperfeiçoar os mecanismos de divulgação do cardápio da merenda escolar em local visível de todas as unidades escolares da sua rede ensino bem como implante e aperfeiçoar os controles que torne possível o cumprimento da merenda escolar da escola de acordo com o estabelecido pelo cardápio elaborado pelo nutricionista fiscalizar periodicamente as unidades básicas de saúde a fim de assegurar o cumprimento e a ampla divulgação das escalas de trabalho serviços oferecidos e da estrutura organizacional como um todo providencie e amplie a divulgação a ampla divulgação do mapa de abrangência com detalhamento de atendimento de cada unidade de saúde e equipes responsáveis em local visível e acessível ao público tome providências para divulgação em local visível ao público os nomes dos gerentes de atenção básica e solicite ao conselho municipal a regular a inspeção em cada unidade básica de saúde aperfeiçoar e controle de jornada de trabalho de todos os servidores da saúde municipal realizem em conjunto com o conselho municipal de saúde fiscalização periódica a fim de assegurar que os médicos e demais servidores da unidade básica de saúde cumpram com jornada de trabalho integral e crie canais de comunicação com a população para comunicar a falta de profissionais de profissional médico implemente um sistema de agendamento com consultas em que a população como um todo possa optar ou programar o acesso às unidades básicas de saúde principalmente aquelas com dificuldades por questões de logística recomendar a DAFO para que nas próximas edições da espécie também coletar informações do resultado final das políticas públicas implementadas especialmente no tocante à saúde e educação de todo obter dados se de fato tais políticas têm gerado resultados satisfatórios para os municípios da ciência aos conselhos municipais de educação e saúde acerca do apurado deste feito para a adoção das medidas que julgarem pertinentes e seus respectivos sindicatos após a formalidade de destilo pelo arquivamento usado é o voto senhor presidente em voto são conselheiro José Augusto é o senhor entus conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanho o voto senhor conselheiro Antônio Cristóvão conselheira do Siné Benício conselheira Analu Maria acompanho o voto do só questão da recomendação determinação decisão decidiu saúdo na unidade os termos do voto novo conselheiro relator passamos ao processo 124.288 continua como relator o nobre conselheiro Ronald Polanco a quem conceda a palavra trata-se da prestação de contas do fundo especial do corpo de bombeiro do estado Acre referente ao exercício orçamentário financeiro de 2016 responsabilidade do senhor Antônio Carlos Marques Gondim gestor do fundo especial do corpo bombeiro do estado Acre à época em relatório preliminar as folhas 2622 a 2631 a unidade técnica apurou como ressalvas a ausência de assinatura do controlador interno nas demonstrações contábeis e falha formal na elaboração do contrato número 27 barra 2016 em face da ausência de indicação do valor do contrato devidamente citado o gestor não apresentou defesa pronunciamento do ministério a folha 2644 é um relatório do senhor presidente uma palavra ao ministério público para o seu pronunciamento a prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor Antônio Carlos Marques Gondim gestor do fundo especial do corpo de bombeiros do estado do Acre foi encaminhada tempestivamente esta corte de contas em 2 de maio de 2017 o relatório técnico produzido pela primeira inspetoria apurou as seguintes ocorrências 1 ausência de assinatura do controlador interno nas demonstrações contábeis violando disposições contidas no artigo 10 da resolução TCE número 87 barra 2013 e 2 desobediência que dispõe o inciso 3 do artigo 55 da lei 8666 barra 93 em virtude da ausência de indicação do valor do contrato número 27 barra 2016 na cláusula quinta regularmente citado o gestor manteve-se silente o processo foi recebido eletronicamente neste MPC em 13 de setembro de 2018 ante exposto este ministério público de contas opina pela emissão de acordo considerando regular com ressalvo a prestação de contas a teor do inciso 2 do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93 valendo como ressalvo a determinação para que a origem corrija nas próximas edições da matéria as falhas detectadas em conformidade aos postos nos itens 1 e 2 deste pronunciamento sob pena de responsabilidade em caso de reincidência é o pronunciamento uma palavra do conselheiro relator para proferir seu voto senhor presidente o voto tem o mesmo entendimento ministerial inclusive as ressalvas tem a mesma as ressalvas tem o mesmo conteúdo e logo em seguida pela notificação do atual gestor da pasta para corrigir as falhas detectadas nas próximas edições da espécie pela notificação do gestor para conhecimento do inteiro teor do acordo prolatado e logo em seguida pelo arquivamento dos altos eu voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto conselheiro Jorge Malheiro eu ponho o voto senhor presidente conselheiro Gustavo eu ponho o relator conselheira do Siné Benício conselheira Analu Maria decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator passamos agora ao processo 24.524 tem como relatora a nobre conselheira do Siné Benício de Araújo a quem conceda a palavra obrigada excelência senhor procurador-chefe doutor Sérgio Cunha conselheira Analu conselheiros trata-se os autos de consulta distribuída na forma do artigo 142 parágrafo 7º do regimento interno da casa com a redação dada pelo assento regimental número 4 de setembro de 2016 consulta formulada pelo prefeito de Feijó onde questiona esta corte sobre a possibilidade de realizar convênio com o estado do Acre por meio da polícia militar por serviços de segurança pública no respectivo município pós-distribuídos pós-distribuídos os autos a DAF pela segunda inspetoria pontua que a presente consulta não está de acordo com o previsto na legislação de regência e no mérito sugere que seja respondida a consulente que não há óbvios constitucionais ou legais que impeçam o município de Feijó de realizar transferências voluntárias de recursos ao estado do Acre respeitadas competências privativas estabelecidas no artigo 144 da Carta Federal e sob o regime de cooperação mútua desde que estes recursos objetivem o melhor atendimento das ações e atividades de segurança pública nas localidades dos respectivos municípios observado ainda o disposto na lei de responsabilidade fiscal artigos 25 e 62 bem como legislações vigentes com relação a prestação de contas e fiscalização se houver previsão de transferência de recursos por quanto em caso por ser objeto em tese desta consulta a possibilidade de convênio para prestação de serviços de segurança pública deve ser observado o disposto nos artigos 25 e 62 da lei de responsabilidade fiscal pontua no item C que não havendo a transferência de recursos somente poderá ser objeto o compartilhamento de banco de dados inteligência policial treinamento de guardas municipais e fornecimento ou seção de infraestrutura imóveis para funcionamento de quartéis e delegacias combustíveis para veículos de patrulhas materiais de consumo etc e nesse cenário não será possível ao município efetuar pagamentos de remunerações a agentes policiais do estado ministério público de contas se manifestou por meio de sua ilustre procuradora doutora Ana Helena de Zavido Lima as folhas 23 a 27 é o relatório seu presidente com a palavra do ministério público para o seu pronunciamento trata-se de consulta formulada pelo prefeito de Feijó senhor Kefer Roberto Cavalcante Lima acerca da possibilidade do município efetuar convênio com o estado do Acre por meio da polícia militar por serviços de segurança pública no município análise técnica procedida verificou que a autoridade consulente possui legitimidade para a espécie que embora a consulta não tenha sido acompanhada de parecer do órgão de assistência técnica ou jurídica considerando a função orientativa deste tribunal sugeriu o recebimento do expediente no mérito respondeu a consulta no sentido de que não há impedimento para a realização de transferências voluntárias de recursos pelo município ao estado do Acre desde que atendidas as disposições contidas no artigo 144 da constituição federal combinadas com o disposto nos artigos 25 e 62 da lei complementar federal número 101 barra 2000 acrescentou que caso não haja transferência de recursos somente poderá ser objeto o compartilhamento de banco de dados inteligência policial treinamento de guardas municipais e fornecimento ou seção de infraestrutura vedada ao município efetuar pagamentos de remunerações a agentes policiais do estado o processo foi encaminhado ao ministério público em 2 de agosto de 2018 atento às peças constantes do feito verifica-se que a consulta em tela não preenche os pressupostos de admissibilidade previsto no parágrafo 2 do artigo 142 do regimento interno desta corte de contas eis que embora tenha sido formulada por autoridade legítima versa sobre caso concreto e está desacompanhado de parecer do órgão de assessoria jurídica apesar da falta mencionada o tribunal de contas do estado tem acatado indagações similares destacando que a resposta correspondente surtirá efeito normativo e constituirá pré-julgamento de tese mas não do fato ou caso concreto razão pela qual este ministério público de contas opina pelo seu conhecimento e pela análise do mérito a consulta versa sobre a possibilidade do município de Feijó efetuar convênio com o estado do Acre por meio da polícia militar cujo objeto é a prestação de serviços de segurança pública naquela localidade sobre segurança pública a constituição da república federativa do Brasil em seu artigo 144 assim dispõe segurança pública dever do estado direito e responsabilidade de todos é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos 1 polícia federal 2 polícia rodoviária federal 3 polícia ferroviária federal 4 polícias civis 5 polícias militares e corpos de bombeiros militares parágrafo 6 as polícias militares e corpos de bombeiros militares forças auxiliares e reserva do exército subordinam-se juntamente com as polícias civis aos governadores dos estados do distrito federal e dos territórios no mesmo sentido a constituição do estado do Acre em seus artigos 131 132 135 e 136 que eu vou dispensar aqui a leitura da mesma forma a lei complementar 164 também traz no seu conteúdo o estatuto dispõe sobre o estatuto dos militares do estado do Acre então de todas essas normas extrai-se que as polícias e as políticas e ações voltadas à segurança pública nos estados e municípios executadas pelas polícias militares e corpos de bombeiros militares forças auxiliares e reserva do exército subordinam-se juntamente com as polícias civis aos governadores dos estados do distrito federal e dos territórios sendo portanto dever do estado membro aos municípios cabe apenas constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens serviços e instalações conforme dispuser a lei federal e embora não explicitado talvez o acordo de cooperação seja para esse fim a respeito do assunto não se verifica no ordenamento jurídico brasileiro como bem colocou a área técnica impedimento para a ocorrência de cooperação por meio de convênios firmados entre os municípios e o estado do Acre voltados à segurança pública desde que haja interesse comum e atendidas as normas pertinentes acerca do assunto à lei complementar federal número 101 barra 2000 em seu artigo 25 combinado com o artigo 62 define transferências voluntárias e respectivas exigências para a sua ocorrência importa destacar que para a formalização de convênios entre os entes federados deverão ser observadas além das disposições contidas na lei de responsabilidade fiscal a legislação específica destes instrumentos no âmbito da administração pública federal a legislação que atualmente dispõe sobre as transferências voluntárias é o decreto número 6.170 de 25 de julho de 2007 regulamentado pela portaria interministerial número 424 de 30 de dezembro de 2016 no estado do Acre o assunto é disciplinado por meio do decreto estadual número 3.024 de 16 de dezembro de 2011 alterado pelo decreto número 3.077 de 7 de agosto de 2015 ante o exposto este ministério público de contas opina pelo recebimento da consulta para no mérito respondê-lo em tese pela possibilidade de realização de transferências voluntárias entre os municípios e o estado do Acre convictas a implementação dos serviços de segurança pública desde que atendida a legislação de regência nos termos deste pronunciamento apareceu com a palavra com a palavra na área de segurança na área de segurança desde que observadas as competências privativas dispostas nos artigos 144 da Constituição Federal e 131 da Constituição Estadual e que a cooperação objetiva e o melhor atendimento das políticas e ações de segurança pública nas localidades dos respectivos municípios se houver a transferência voluntária de recursos devem ser respeitados os artigos 167 6 e 10 da Carta Federal 116 da Lei nº 866 barra 93 16 25 e 62 da Lei de Responsabilidade Fiscal e o disposto no Decreto Estadual nº 3.024 de 2011 pelo envio de cópia do acórdão que vier a ser proferido ao consulente após a formalidade de estilo envio dos autos ao arquivo é como voto senhor presidente senhores e senhores conselheiros em votação conselheiro José Augusto conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanha o voto conselheiro Antônio Cristóvão acompanha o voto conselheiro Ronaldo Polanco conselheira Annalo Maria relatora em decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora passamos ao processo 24.590 continua como relatora a nobre conselheira senhora Benítez Veraúja quem conceda a palavra obrigada excelência trata-se de processo autônomo instaurado consoante solicitação da DAFO por meio de comunicação interna de número 410 de 21 de junho do ano em curso para apurar o índice de efetividade da gestão municipal de deputação holandia exercício de 2017 o fundamento na resolução 107 dessa casa após a distribuição os autos foram remetidos à DAFO e na validação das respostas ao questionário realizado especificamente quanto a execução de políticas públicas na área de educação e saúde concluiu que o município não tinha o controle da demanda total de crianças atendida em fila de espera que necessitavam de atendimento no ensino infantil creche pré-escola e no ensino fundamental 1º ao 5º ano em 2017 o município não tinha controle sobre a divulgação do cardápio da merenda escolar nas unidades escolares visitadas pela equipe de fiscalização onde se constatou que a ausência de cardápio da merenda escolar pré-estabelecida por uma nutricionista já que no momento da inspeção não foi disponibilizado o diploma da mesma e outro ponto foi a deficiência no controle da divulgação e do controle da merenda escolar já que nas escolas visitadas não havia divulgação do cardápio e a merenda servida no dia da visita era diferente do cardápio o município tem deficiência na transparência das ações de atenção básica em 2017 em razão de não haver a divulgação dos horários de atendimento e da ausência de realização de inspeções pelo conselho municipal de saúde o município não possui controles que permitiu atestar o cumprimento da jornada de trabalho pelos médicos que trabalham na atenção básica de saúde em 2017 e a descontrole nos mecanismos de pontos sendo desde a ausência de qualquer controle a utilização de ponto manual o município não possui processos adequados a atenção básica de saúde em 2017 não disponibiliza de serviço de agendamento de consulta médica nas UBS por meio de telefone VoIP internet totem etc ao final sugeriu a remessa do apurado ao IRB aos conselhos municipais de educação e saúde daquele município prefeitos e secretários de educação e saúde estes últimos para que observasse as recomendações realizadas no relatório técnico de folhas 15 a 68 ministério público de contas se manifestou por seu luxo procurador doutor Mário Sérgio Nero de Oliveira as folhas 74 a 75 é o relatório senhor presidente a palavra do ministério público de contas para o seu pronunciamento como a nobre relatora já detalhou aqui tudo que foi levantado eu vou direto a conclusão aqui do pronunciamento nessas condições e considerando que o objetivo do presente trabalho consiste em verificar se a visão e objetivos estratégicos do município foram alcançados de forma efetiva e com isso oferecer elementos importantes para auxiliar e subsidiar a ação fiscalizatória deste controle este MPC opina por recomendação ao gestor para que em prazo a ser assinado adote as providências elencadas as folhas 30 e 31 de tudo dando ciência a este tribunal por ampla divulgação do resultado da presente avaliação de forma individualizada e geral consoante prescreve o artigo 4º da resolução TCA número 107 barra 2016 é o pronunciamento com a palavra a nobre conselheira relatora para proferir o seu voto obrigada excelência posto isso voto pelo envio do apurado aos senhores prefeitos e secretários municipais de educação e saúde de habitaciolândia para que observem as recomendações elaboradas pela DAFO as folhas 30 e 31 aos conselhos municipais de educação e de saúde do município de habitaciolândia para adoção de medidas necessárias a câmara municipal de habitaciolândia e ao instituto Rui Barbosa para conhecimento e ministério público do estado do Acre para conhecimento e adoção das providências que entender cabíveis após a formalidade de estímulo envio dos dados ao arquivo é como voto senhor presidente senhora e senhores conselheiros em votação conselheiro José Augusto conselheiro então Jorge Malheira acompanha o voto senhora conselheiro então Cristóvão acompanha a relator conselheiro Ronald Polanco acompanha a relator conselheira Ana Maria também acompanha a relatora só no caso da determinação mas na íntegra com ela decisão decidiu-se a unanimidade temos o voto da nobre conselheira relatora uma pequena divergência do voto da nobre conselheira Ana Lu Maria passamos ao processo 24.605 que tem como relatora a nobre conselheira Ana Lu Maria quem conceda a palavra senhor presidente quero cumprimentá-lo como também doutor Sérgio que é sempre muito querido nossa conselheira nossas conselheiras e nossos conselheiros a todos a todas que estão aqui presentes o presente processo 24.605 tratos alto do levantamento do índice de efetividade da gestão municipal e GM da prefeitura municipal de Chapuri e aí no meu caso fecho o ciclo com todos esses processos ele o ministério público de contas por meu seu ilustre procurador doutor Mário Sérgio de Oliveira Oliveira manifesta-se a folha 67 e 68 é o relatório senhor presidente com a palavra o ministério público para o seu pronunciamento então nesse processo aqui trata-se do levantamento para validar as informações prestadas pelo município de Chapuri relativo ao índice de efetividade da gestão municipal a instrução detectou os seguintes pontos na área de educação ausência do controle da demanda total de crianças que necessitam de creche ausência de cardápio da merenda escolar pré-estabelecida por nutricionista bem como controle e falta de controle de divulgação insuficiência de controle da demanda por pré-escola e ensino fundamental na área de saúde falta de transparência da escala de trabalho dos profissionais da atenção básica e deficiências do processo de acesso aos serviços descontrole do cumprimento na jornada de trabalho por parte dos médicos nessas condições e considerando que o objetivo do presente trabalho consiste em verificar se a visão e objetivos estratégicos do município foram alcançados de forma efetiva e com isso oferecer elementos importantes para auxiliar e subsidiar a ação fiscalizatória desse controle este MPC opina por recomendação ao gestor para que em prazo a ser lhe assinada adote as providências elencadas as folhas 29 e 31 de tudo dando ciências tribunal e por ampla divulgação do resultado da presente avaliação de forma individualizada e geral consoante prescreve o artigo 4º da resolução TCE número 107 barra 2016 é o pronunciamento com a palavra nobre conselho relatora para proferir o seu voto obrigada senhor presidente então voto determinando ao senhor Francisco Biraci Machado de Vasconcelos prefeito do município de Chapuri assinalando-lhe no prazo de 60 dias que proceda os ajustes a seguir mantenha o registro nominal das crianças que demandam vaga em creche mas que não possam ser atendidas imediatamente organizar uma fila de espera com critério transparente de atendimento tal registro deve possibilitar identificar aquelas crianças que tem prioridade no atendimento como os portadores de necessidades especiais e as que se encontram em situação de vulnerabilidade social e aquelas crianças cujo pai responsável se dedica a atividade de caráter itinerante implante procedimento para buscar a criança em idade escolar crete pré escola e anos iniciados do ensino fundamental fora da escola com foco naquelas que vivem em locais de diferença acesso em situação de vulnerabilidade social em áreas rurais do município e registrar o procedimento com o objetivo de dar transparência e ações realizadas pelo município uma das formas de busca é o cruzamento dos dados das crianças matriculadas com as constantes no quarto único e no cadastro dos agentes comunitários de saúde mantém a elaboração do cartapo da merenda escolar da rede municipal de ensino sob a supervisão de nutricionistas dando ampla divulgação do referido em local visível na secretaria municipal de educação e em todas as unidades escolares da rede de ensino obedecendo as direitas da lei 11.947-2009 nesse ponto sugerir uma parceria com o curso de nutrição da Universidade Federal do Estado do Acre e a equipe de nutrição da mesma implante controles que torne possível o cumprimento da merenda da escola em acordo com o estabelecido pelo cardápio elaborado pelo nutricionista bem como realizar a inspeção periódica nas escolas visando atender os dispostos da resolução 465 que adote providência para regular distribuição e estabelecer mecanismo de armazenamento dos itens alimentícios perecíveis de forma a possibilitar o cumprimento do cardápio da merenda escolar realize fiscalização periódica nas unidades de base a fim de assegurar o cumprimento e a ampla divulgação das escalas de trabalho serviço oferecido da estrutura organizacional como um todo encaminhando inclusive escala para o Ministério Público Estadual providencia a ampla divulgação do mapa de abrangência com detalhamento de atendimento em cada unidade de saúde e equipe responsável em local visível e acessível ao público tome providência para divulgação em local visível ao público o nome dos gerentes de atenção básica e solicite do Conselho Municipal a regular a inspeção em cada unidade básica de saúde providência e estrutura mínima para implantação do controle do ponto eletrônico na unidade do município crie sistema de controle eficaz a fim de favorecer o cumprimento integral da jornada de trabalho por parte dos médicos e servidores em geral realizem em conjunto com o Conselho Municipal de Saúde fiscalização periódica a fim de assegurar que os médicos e demais servidores das unidades cumpram cumpram com jornada de trabalho integralmente e criem canais de comunicação com a população para comunicar a falta de profissionais médicos implementem um sistema de agendamento para as consultas em que a população como um todo opte ou programa acesso à unidade principalmente aqueles com dificuldade por questão de logística dois retorno da DAFA ao município de Chapuri após o término do prazo assinalado ao gestor para verificação quanto ao cumprimento dessas decisões encaminhar a Câmara Municipal de Chapuri cópia dessa decisão para conhecimento do apurado nesse feito encaminhamento de cópia dessa decisão aprovada pelo plenário parabenizando o Instituto Rui Barbosa pela iniciativa encaminhamento de cópia dessa decisão ao Ministério Público Estadual para conhecimento do apurado nesse feito da ciência aos conselhos municipais de educação e saúde acerca do apurado desse feito para adoção das medidas que julgarem pertinentes seus respectivos sindicatos e após as formalidades tipo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação conselheira José Augusto pequena mudança nos votos anteriores que e com o período da terminação eu recomendo as orientações efetivadas pelo departamento nosso na íntegra com o relator conselhão conselho Jorge Malheiro acompanho o voto da nobre relatora mas com esse entendimento já alinhado da recomendação conselho ronaldi recomendo então a decisão é que decidisse por unanimidade nos termos do voto da nova conselheira relatora com as recomendações do conselheiro José Augusto passamos ao processo 24.466 continua como relatora a nobre conselheira Nalu Maria obrigada senhor presidente trata-se de pedido de revisão interposto tempestivamente pelo senhor Oswaldo de Souza Leal Júnior secretário de saúde à época em face da decisão contida no acordo 10.581 TCE zerada nos autos do processo 3.992 prestação de conta da Secretaria de Estado de Saúde Fundo Estadual de Saúde Fundo de exercício 2009 relatoria do conselheiro Antônio Jorge Malheiro foi decidido aqui o TO por julgar em regular as contas da Secretaria Estadual de Saúde Fundo Estadual de Saúde Fundo Relativo a exercício 2009 pela condenação à devolução dos recursos não comprovados no saldo para exercício seguinte no valor de 1.587.054 pela condenação pela condenação à devolução de 1.092.101 reais e 20 centavos em fase da despesa não comprovada aplicação de multa 10% do valor até ser devolvido a análise técnica da primeira IGCE as folhas 29.32 se manifesta pelo acolhimento total do recurso apresentado acatando as alegações do recorrente conforme os extratos e conciliações bancárias consultadas pelo meio de Safira documentos fiscais e nota de pagamento e o ilustre doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira se manifesta a folha 36 é o relatório senhor presidente com a palavra o ministério público para o seu pronunciamento trata-se de pedido tempestivo de revisão formulado pela advogada senhora Mônica da Silva Loureiro em nome do senhor Oswaldo de Souza Leal Júnior contra o acordo 10.581 barra 2017 do plenário proferido em suas contas de gestão de 2009 à frente da Secretaria de Saúde do Estado Fundo Estadual de Saúde o qual as considerou irregulares e o condenou a ressarcir 1.587.054,06 a falta de comprovação bancária da verba mais 1.284.027,60 e 8.133,60 em face de despesas não comprovadas além de multa acessória de 10% sobre o valor total a teor do item 1 do artigo 70 da lei complementar estadual número 38 barra 9.3 o pedido preenche seus requisitos de admissibilidade preliminarmente o peticionário suscita a concessão de efeito suspensivo ao julgado e o justifica no objetivo de evitar sua iminente execução mas o capsa do referido artigo da lei orgânica da corte não autoriza segundo o exame da primeira inspetoria o requerente trouxe documentos que sanam pendências e demonstram a regularidade da gestão isto posto concordamos com o conhecimento da medida e o reconhecimento de sua procedência é o pronunciamento a palavra nobre conselheira relatora para proferir o seu voto Obrigada senhor presidente então vou direto ao voto pelo conhecimento presente recurso por ser próprio e tempestivo para no mérito no termo do artigo 70 inciso 5 da lei complementar estadual 38 de 93 dar-lhe total provimento julgando regular a prestação de contas da secretaria de estado de saúde fundo estadual de saúde fundes exercício de 2009 dá ciência ao senhor Oswaldo de Souza Leal Júnior secretário na época cerca do TU do acordo proferido dessa decisão e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente Em votação conselheiro José Augusto Conselheiro Antônio Jorge Maneiro Excelência eu queria acompanhar o voto queria enaltecer aqui a dedicação do gestor uma pessoa prejudicada pela prestação de contas e que estava obrigada que lhe foi imputada uma devolução e eu fui relator de 1 milhão 587 por ausência de comprovação de conciliação agora trazida aos autos então assim a dificuldade do gestor o cuidado que tem que ter o gestor e apesar de nós sabemos que ele não era o responsável pela ausência do dinheiro mas ele é responsável pela vigilância da conotação do controle e é que mesmo nós tendo sempre o olhar atento de ajuda ao gestor não podemos também deixar de fazer esta cobrança e agora assim comprovando que realmente não havia desvio estava lá o dinheiro com uma nova conta trazida agora aos autos e a ausência de comprovação de despesa de 1 milhão 292 que ele também trouxe agora aos autos então assim podia ter vindo lá no começo então todo gestor hoje tem que ter muito cuidado com isso mesmo ficando comprovado que não havia desvio de dinheiro havia uma incorreção grande na prestação de contas do fundo inicialmente e aqui eu quero parabenizar a dedicação do gestor que veio exaustivamente ao tribunal até conseguir demonstrar que realmente ele não tinha esta deficiência quero apenas fazer uma observação a DAFO que a comprovação da despesa veio via CD e a DAFO deveria ter feito a impressão já que o papel o processo é em papel então para que ficasse bem clara a comprovação dos pagamentos mas a DAFO atesta no seu recolhimento na sua pronúncia da auditoria a comprovação então é isso que vale é isso que vai ficar então com esta com estas palavras de elogio ao gestor eu acompanho o voto da nobre relatora que as contas agora passaram a ficar regulares acompanhe na íntegra o voto da nobre relatora pois não eu vou complementar inclusive nesse aspecto com a lembrança do conselheiro que eu simplesmente fiz meu voto mas quero enaltecer também a relatória no sentido de que da sensibilidade que direito é bom senso faz parte efetivamente do direito quando a senhora se refere à tribuna nessas situações eu tenho sensibilidade nela mas infelizmente aquilo que eu digo é a diferença de serviço público do privado mas parabéns que eu não gosto nem desse termo de serviço público do tipo de trabalho porque o problema é que quando o gestor sai de uma gestão embora com o mesmo grupo partidário parece que virou inimigo e a dificuldade da prestação de contas anterior que todos nós já sofremos isso ao longo da vida parece que se tornou inimigos e que não é assim então quero felicitar porque mesmo independente de quanto tempo faz eu conheço um pouco o doutor João parabéns obrigado eu só queria assim antes colocar uma coisa para vocês terem uma ideia disso que o o conselheiro Malheiro falou ele trouxe foram quatro volumes e 16 anexos então é deve ser muito difícil porque é isso que o conselheiro José Augusto fala eu fico imaginando o conselheiro Malheiro muitas vezes acontece aqui mesmo no tribunal de contas com as nossas prestações de contas parece assim que nós não trabalhamos no mesmo setor falta parece assim um auditor sair da sua cadeira e ir lá no financeiro financeiro aderbal está faltando esse documento aqui muitas vezes falta isso parece assim que até uma questão de coleguismo sabe parece que faz assim de vontade de prejudicar eu tenho uma vontade uma coisa feliz de prejudicar é muito ruim esse sentimento porque a gente trabalha aqui no dia a dia todo mundo uma gestão de um conselheiro uma gestão de um conselheiro que são dois anos ela é muito assim visível ela é muito porque a gente acompanha aqui no dia a dia e eu estou falando isso conselheiro porque o senhor deu essa abertura quando diz assim que parece que é da mesma gestão e se torna inimigo nós já tivemos situações de prefeito que tiveram que entrar com mandato de segurança para entrar na prefeitura para pegar documento mas eu fico pensando também aqui que um auditor um auditor ele tem como ir ali no vizinho no amigo sabe e dizer assim colega está faltando esse documento Glemira está faltando esse documento eu eu fico muito triste com esse tipo de coisa porque prefere expor primeiro expor segundo prefere muitas vezes assim ir para o lado da desmoralização e o pior é que afeta a gente afeta porque a gente sabe o que foi que fez meu Deus do céu eu não peguei dinheiro nenhum eu não pego dinheiro nenhum de nada a gente sabe o que que está fazendo mas parece assim que uma opção uma opção e parece que a garantia é o concurso eu sou concursado eu sou concursado e dá aquele aquele enchimento no peito mas de descer e ali pegar documento pegar documento é triste e aí sempre eu lembro da Maria da gestora Maria José também fez esse trabalho mas é importante isso que o conselheiro Malheiro e o conselheiro Zé Augusto também falaram que poderia ter vindo esses documentos na primeira entrou agora é um desgaste porque numa primeira decisão você pediu um milhão e não sei quanto um milhão quer dizer vai para o desgaste aí veio com quatro volumes 16 anexos olha o quanto que faltava olha o quanto que faltava mas eu queria também assim dizer isso aqui assim do meu coração de que aqui no tribunal é muito fácil ver a prestação de conta dos conselheiros é muito fácil porque além de você acompanhar no dia a dia os dois anos é tudo amigos ali então muitas vezes um documento pode ser pedido continuamos a votação com o conselheiro Antônio Cristóvão com o relator é o senhor presidente inaltecendo também o gestor pela sua pela sua dedicação em prestar as informações o senhor Ronaldo Polanco presidente já que o senhor este debate é lamentável que o gestor tenha passado essa situação pelo simples fato de a gente nunca ter feito uma auditoria contábil e uma auditoria nos sistemas que prestam os registros contábeis me parece que nós pegamos o modelo do seringalismo que tinha um guarda livro naquele tempo você tinha um rapaz só para fazer o senhor morou em seringal sabe disso era o guarda livro naquele livrão grande agora nós temos um guarda livro eletrônico e não tem contabilidade não fecha você não deveria ser uma duas no máximo três teclas e está fechado o balancete isso não acontecia esse rapaz paga e outros pagaram falava ainda agora com o conselheiro malheiro que eu tenho processos que eu tenho vergonha de botar aqui no pleno conversando com o gestor que começou em 99 e como nós temos guarda livro eletrônico não fecha você imagina uma contabilidade que registra seis bilhões de reais e não tem uma boa contabilidade e nós nunca fomos lá para fazer pelo menos uma auditoria se esse sistema bate o ativo e o passivo a despesa e a receita nem contábil e nem de TI então todos vão pagar aí é bom para nós aqui porque dá mais serviço mas é um serviço ineficiente não temos que elogiar nós temos é que ter pena dele pelo fato da gente não ter cumprido primeiro o nosso papel aqui e os secretários de fazenda que passaram lá que nunca se preocuparam em fazer uma uma contabilidade pública à altura daquilo que o conselheiro malheiro e os advogados sempre falam do direito administrativo formalista porque eu ainda não vi direito administrativo de resultado deveria ter um direito administrativo de resultado e eu tenho certeza que aí a contabilidade também seria de resultado o orçamento seria de resultado então isso vai acontecer e nós vamos ter muito trabalho eu tenho vergonha de trazer os processos para cá porque é só no formalismo aí a contabilidade não resista o sistema não permite e aí é o Estado que nós temos esse Estado em regiões onde querem se desenvolver ele é altamente eficiente uma contabilidade bem feita não tem vergonha não tem populismo institucional hoje critica-se que os políticos são populistas eu acho que nós somos populistas porque permitimos que não exista uma contabilidade pública à altura e daí esse tipo de trabalho é ineficiência em todos os sentidos ele poderia estar consultando as pessoas está atrás de documentos para provar um negócio que já deveria ter sido contabilizado acompanhamos o voto mas já que se abriu essa janela a gente tem que fazer isso e eu acho que os próximos governos os que vão dirigir o Estado brasileiro precisam ter uma contabilidade à altura eu até que entendo perfeitamente o inconformismo do nobre conselheiro mas eu quero dizer também o seguinte o Tribunal de Contas infelizmente ou felizmente ele segue as normas legais se é isto que tem nas nossas leis nós não podemos ir além disso aí aí é uma questão de modificar as nossas leis para que nós possamos seguir aquele espaço que a normalidade da lei está pedindo infelizmente nós estamos fazendo nós nunca fizemos uma auditoria contábil pois é de nenhum órgão isso não é lei pois é mas veja veja nós vamos ter a condição de fazer isso aí Vossa Excelência sabe perfeitamente que já e nem de TI tivemos tivemos aqui eles batem nesse Tribunal de Contas nesse Tribunal de Contas todos nós com exceção da nobre conselheira Dulcineia Benício todos nós já passamos na presidência do Tribunal de Contas temos que olhar com um olhar mais de maior profundidade para fazermos isso aí essa crítica na realidade cabe primeiro a quem está à frente do Tribunal de Contas todos nós já passamos à frente do Tribunal de Contas e vamos ter oportunidade de repetir mais vezes mas não vamos eu acho que esse tipo de questionamento é um questionamento que teria que ser feito numa numa sessão ou numa reunião dos conselheiros e etc eu acho que neste momento está bom do tamanho da discussão abriu realmente este questionamento eu acredito ou seja eu estou totalmente de acordo com vossa excelência acho que realmente o que o nobre conselheiro está falando deve realmente ser seguido mas vamos vamos aperfeiçoar vamos seguir e vamos fazendo esse aperfeiçoamento que isso aí depende realmente de uma decisão então de todos nós e vamos em frente nesse sentido meu dobro conselheiro não é crítica ao ao B o que eu estou falando é que a forma de como a gente faz o registro dos fatos e atos contáveis na administração na administração pública principalmente estadual ela não é o suficiente para garantir que o gestor que entra diz olha o modelo institucional que está lá dentro contábil de TI que hoje precisa disso é suficiente para me garantir que eu vou sair da gestão e não vou ter problema então não vai cair em cima de um ou de outro por exemplo na nossa gestão nós buscamos o que tinha de melhor no país trouxemos aqui os sagres para fazer uma contabilidade ainda orçamentária que era que a visão que tínhamos aqui mas logo em seguida foi enterrada e veio não nós vamos fazer uma contabilidade primeiro mundo e até hoje não conseguimos porque os municípios e o estado tem dificuldade devido a que os sistemas permitem alterações então é uma é uma situação que eu digo do estado como um todo por isso que eu acho que as saídas hoje para esta crise primeiro a gente tem uma contabilidade altura do que a gente precisa saber em que momento nós entramos na crise quais são as razões da crise o que nós podemos fazer para superar essa crise e a primeira coisa é uma boa contabilidade então não é uma crítica ao A ou B porque todos nós todos nós pecamos aí eu tive no parlamento peguei lá porque não cobrei entendeu aqui tentamos fazer mas nem sempre se avança a esse ponto e não adianta às vezes eu acho que vale o esforço não só do Oswaldo aqui mas tantos outros que fizeram fazem esse esforço grande mas a gente tem que rediscutir o modelo que nós adotamos porque nos levou a gente não saber em que momento a gente entrou em crise se a crise às vezes veio do setor privado para o setor público se a sociedade civil evoluiu na sua consciência de cidadã e nos cobra mais e a gente não tem como responder então tem tantos questionamentos que a contabilidade poderia evidenciar com facilidade agora mesmo estava vendo com o conselheiro Malheiro o que que nós vamos ter de transferência do orçamento previdenciário para o fiscal e que vai nos levar a uma ausência de investimento nos próximos anos e que nem sempre nos nossos relatórios são evidenciados ou na contabilidade é evidenciada essa situação não vejo que seja ruim debatê-lo publicamente só acho que numa situação de crise a gente tem que achar saídas heterodoxas não são as tradicionais não é o modelo que a gente trouxe que vai nos levar a enxergar saídas para a crise mas são visões diferentes e a contabilidade para isso é fundamental então não é crítica ao AB mas é uma crítica a um conjunto de visões de olhar que nós tivemos sobre o Estado e que nos levou a situação que nós estamos não tem crítica assim isolada é uma crítica no todo no conjunto continuando a votação conselheira do Sine Benício com a relatora seu presidente decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora passamos ao processo 24.084 que tem como relatora nobre conselheira Maria de Jesus a quem concedo a palavra obrigada senhor presidente bom dia a todos senhoras e senhores conselheiros novo procurador trata-se de processo instaurado a partir da comunicação interna número 421 de 2017 oriunda da diretoria de auditoria financeira e orçamentária informando que a prefeitura municipal de Cruzeiro do Sul editou a medida provisória número 6 de 24 de agosto de 2017 que dispõe sobre a organização de tabelas e pisos salariais dos professores e servidores da administração municipal publicada no diário oficial do estado número 12.127 de 29 de agosto de 2017 sem observância por parte da prefeitura de Cruzeiro do Sul da sua constatada situação de descumprimento do limite de gastos com pessoal registrado e autuado o processo foi encaminhado a DARFO para instrução na análise técnica folhas de 8 a 24 a segunda inspetoria apurou o que letra a o ente encontrava-se com as despesas de pessoal acima do limite geral portanto impedido de realizar quaisquer atos que acarretasse aumento da referida despesa conforme prevê o artigo 22 parágrafo único da lei de responsabilidade fiscal letra b a medida provisória número 6 de 24 de agosto de 2017 objeto dos presentes autos foi transformada na lei número 755 de 31 de agosto de 2017 publicada no diário oficial número 12.134 de 6 de setembro de 2017 c foram preenchidos os requisitos autorizadores de medida cautelar e ao final sugere a expedição do ato com o fito de suspender os efeitos da lei número 755 o senhor Hilderley Souza Rodrigues Cordeiro foi devidamente citado por meio do diário eletrônico de contas número 786 de 23 de janeiro de 2018 todavia nesse período não apresentou defesa conforme se depreende da certidão emitida pela secretaria das seções a folha 32 o ministério público de conta manifestou-se as folhas 35 e 36 foi solicitada a inclusão do feito na pauta de número 59 da seção ordinária da primeira câmara no entanto devido o recebimento de defesa escrita protocolizada pelo gestor no dia 18 de abril de 2018 retirei o processo de pauta e encaminhei novamente a DAFO para análise dos documentos apresentados em sede de justificativa ou defesa o prefeito municipal alegou que primeiro o ato normativo não promove o aumento amplo da remuneração do quadro geral da prefeitura afirma que no tocante à educação trata-se de atender uma legislação geral que estabelece observância obrigatória do piso nacional dessa carreira com relação aos agentes comunitários de saúde foi apenas normatizado e regularizado uma realidade já existente no município e referente aos agentes de combate às endemias ressaltou que a criação dos respectivos cargos visou atender ao repasse do setor de endemias do estado para o município alegou que o acesso à saúde e à educação está inserido no rol dos direitos e garantias fundamentais na constituição federal dois não há falta de zelo ou insensibilidade com as contas públicas e com o limite prudencial previsto na lei de responsabilidade fiscal ocorre que se buscou prestigiar um serviço considerado prioritário e essencial pelo constituinte e que não está sujeito a contingenciamentos ou limitações orçamentárias três descabe a corte de contas declarar nulidade de lei ou a sua ineficácia por pretenso descumprimento a limites orçamentários sendo esta competência do poder legislativo em relatório de análise técnica de folha 56 a 76 a unidade técnica não acatou as razões de defesa e concluiu que o ente quando da promulgação da lei 755 de 31 de agosto de 2017 estava com índice de despesa com o pessoal acima do limite legal permitido 54% conforme o artigo 20 inciso 3 letra b da lei de responsabilidade fiscal o que contraria o disposto no artigo 69 parágrafo 1 inciso 1 e 2 da condição federal artigo 16 e 17 da lei de responsabilidade fiscal o ministério público de conta manifestou-se novamente em pronunciamento da palavra da senhora procuradora Anelena de Azevedo Lima as folhas 81 a 84 é o relatório senhor presidente com a palavra o ministério público para o seu pronunciamento trata-se de comunicação interna da DAFO noticiando a publicação de medida provisória número 006 barra 2017 que dispõe sobre a organização de tabelas e pisos salariais dos professores e servidores da administração municipal que foi transformada na lei número 755 barra 2017 quando o ente se encontrava acima do limite máximo da despesa com o pessoal na ordem de 57,22% da receita corrente líquida conforme consulta ao sistema informatizado de prestação e análise de contas a análise técnica constatou a extrapolação do limite com gasto de pessoal no município pelo que sugeriu a expedição de medida cautelar com o objetivo de suspender imediatamente os efeitos da lei municipal número 755 barra 2017 até a ulterior deliberação desta corte de contas visando resguardar o horário público bem como garantir a aplicação da lei de responsabilidade fiscal e os princípios que regem a administração pública com efeito foi citado para defesa o responsável que não aproveitou a oportunidade o processo foi encaminhado inicialmente ao ministério público de contas em 22 de fevereiro de 2018 para cumprimento do artigo 21 da lei complementar estadual número 38 barra 93 composição dos autos verificou-se preliminarmente que seria possível a expedição de medida cautelar com o fito de suspender os efeitos da lei municipal número 755 barra 2017 entretanto considerando que o tribunal de justiça do estado do Acre firmou o entendimento que tal conduto extrapola os limites de competência desse tribunal de contas deixamos de propor a medida naquela ocasião quanto ao mérito ressaltou-se que o problema tem origem no descumprimento do limite de gastos com o pessoal previsto na lei complementar federal número 101 barra 2000 essa é disso que ao ultrapassar o limite prudencial desses gastos o ente fica proibido de praticar alguns atos dentre eles o de conceder vantagem aumento reajuste e readequação de remuneração bem ainda criar cargo emprego ou função alterar estrutura de carreira que implique em reajuste e contratar pessoal e horas extras no caso específico a situação é ainda mais grave pois o ente já se encontrava acima do limite de gastos com o pessoal e mesmo assim o gestor daquele município sancionou a lei 755 barra 2017 criando cargos e concedendo aumento aos professores e servidores o que contraria o dispositivo legal tal conduta comprova o descaso do gestor do município de Cruzeiro do Sul em relação ao cumprimento das normas atinentes à boa e regular administração dos recursos públicos sobretudo quanto a contumácia no descumprimento das normas constitucionais ilegais atinentes às despesas com o pessoal mesmo diante da atuação desta corte de contas no sentido de prevenir e remediar os efeitos da irregularidade citada tal como ocorreu por ocasião do julgamento dos processos número 23496 2017 e 23556 2017 por fim sugerimos a aplicação de multa ao senhor Ilderley de Souza Rodrigues Cordeiro dosar a critério do plenário consoante o disposto no inciso 4 do artigo 5º da lei número 10.028 barra 2000 conclusos os autos da nobre conselheira substituta ocorreu o envio intempestivo de defesa pelo gestor que foi encaminhada para a instrução a defesa costada alega resumidamente que a lei número 755 barra 2017 basicamente incorpora o piso nacional de educação e cria cargos de agentes comunitários de saúde de combate de endemias que se situam nas áreas de educação e saúde e serviços essenciais que estão imunes inclusive ao princípio da reserva do possível levanta ainda a incompetência da corte de contas para julgar as contas do prefeito sejam elas de gestão ou de governo ou para assustar diretamente despesas irregulares atuando nesses mistérios como auxiliar do poder legislativo pugnando pela regularidade do ato normativo questionado o relatório de análise técnica por sua vez verificou que a lei em tela não se restringiu o que alegou a defesa mas alterou o piso salarial do pessoal de apoio da educação concedeu reajuste de 4% sobre o piso base de cada grupo alterou o piso salarial dos motoristas da educação concedeu auxílio alimentação a professores e motoristas bem como alterou a lei da procuradoria municipal atribuindo honorários de sucumbência aos procuradores quando o município se encontrava com excesso na despesa de pessoal ademais ressaltou que a matéria não se enquadra nas hipóteses de edição de medida provisória que requer a relevância e urgência e que os atos oriundos da referida lei são nulos nos termos do inciso 1 do artigo 21 da lei complementar federal número 101 barra 2000 pela falta de estimativa de impacto orçamentário e financeiro nos termos dos artigos 16 e 17 da mesma lei finalmente propõe determinação a origem para que promova a suspensão dos efeitos da lei posteriormente sua anulação e aplicação de multa ao prefeito com base no artigo 5 da lei número 10.028 barra 2000 o feito retornou ao ministério público de contas em 12 de junho de 2018 e o prazo a que se refere o capos do artigo 148 do regimento interno foi suspenso no período de 9 a 27 de julho em virtude de férias da procuradora que este subscreve como já me pronunciei em outros feitos não se trata de ficar debatendo sobre a competência da corte de contas mas de cumprir o que lhe foi determinado por lei os tribunais de contas pátrios realmente são auxiliares do poder legislativo na tarefa do controle externo mas a luz do artigo 71 da constituição federal de 88 possuem competências próprias dentre elas as previstas nos incisos 8 e 9 assim vazados artigo 71 o controle externo a cargo do congresso nacional será exercido com o auxílio do tribunal de contas da união ao qual compete preciso 8 aplicar aos responsáveis em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas as sanções previstas em lei que estabelecerá entre outras combinações multa proporcional ao dano causado ao horário 10 assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei se verificada da ilegalidade fecha aspas tais disposições estão reproduzidas na carta estadual de 89 artigo 61 incisos 7 e 8 que eu vou dispensar aqui a leitura referidas tarefas não são auxiliares do poder legislativo ou tampouco necessitam de sua interferência para serem efetivadas não se tratando do julgamento de contas dos chefes do poder executivo no tocante à infração administrativa prevista no inciso 4 do artigo 5 da lei número 10.028 barra 2000 pela falta de redução do excesso com a despesa de pessoal é processada e julgada pelos tribunais de contas nos termos do parágrafo 2 do mesmo artigo no caso em tela o município além de não promover a redução da despesa de pessoal a majorou fora das exceções legais quanto ao aumento de despesa promovido de forma ilegal sem cumprimento dentre outros dos artigos 16 e 17 da lei complementar federal número 101 barra 2000 independentemente da competência para assustar as despesas dela decorrentes deve ser reconhecida pelo tribunal a nulidade dos atos subsequentes a teor do inciso 1 do artigo 21 da lei complementar federal número 101 barra 2000 com reflexo nas contas do período a respeito da atuação dos tribunais de contas no exame das contas dos prefeitos vale registrar a recente edição da resolução da atricom número 01 barra 2018 de 13 de agosto de 2018 cuja cópia segue anexa ante o exposto este IPC mantém o pronunciamento anterior pela aplicação da multa prevista no inciso 4 do artigo 5 da lei número 10.028 barra 2000 e pela notificação da origem para que declarem prazo a ser lhe assinado a nulidade dos atos praticados em decorrência da lei número 755 barra 2017 que infringiram os artigos 16 e 17 da lei de responsabilidade fiscal e para que reduza a despesa de pessoal nos termos do artigo 23 da citada norma sob pena de responsabilização em caso de reincidência é o pronunciamento com a palavra a nobre conselheira relatora para proferir sua proposta de voto obrigada senhor presidente então eu incorporei no meu voto todas as alegações fundamentações que foram aqui expostas pelo ministério público que não vou ler para não ser repetitiva mas só acrescento que no período de 2017 e 2018 este tribunal de contas determinou ao prefeito José do Sul reiteradas vezes que promovesse a redução da despesa de pessoal a sua adequação ao limite de 54% da receita corrente líquida prevista no artigo 20 inciso 3 a linha B da lei de responsabilidade fiscal por meio dos acordos número 10.802 de 2018 deste plenário acordo número 1.275 de 2017 da primeira câmara 10.454 de 2017 também deste plenário 1.554 de 2017 da primeira câmara e então por todo o exposto e considerando que em consulta ao sistema de prestação de contas e PAC constatou-se que essa despesa continuou crescente registrando no primeiro quadrimestre de 2018 o percentual de 62,22% da receita corrente líquida proponho a este plenário que comunique o senhor Derlei Souza Rodrigues Cordeiro prefeito municipal de Cruzeiro do Sul da nulidade dos atos praticados que geraram despesa irregular em face do aumento da despesa com o pessoal quando o ente já se encontrava acima dos limites definidos na lei de responsabilidade fiscal com fundamento no artigo 21 inciso 1 e artigo 22 da lei complementar 101-2000 2 aplique multa ao senhor Derlei Souza Rodrigues Cordeiro no valor de 14.280 reais nos termos do inciso 2 artigo 89 da lei complementar estadual número 3893 combinado com artigo 5 inciso 4 parágrafo 1 da lei federal 10.028 para recolhimento no prazo de 30 dias após a notificação deste considerando que diante da necessidade de readequar a legislação para organizar tabelas e piso salariais e criar cargos não adotou qualquer medida no sentido de reduzir a despesa com o pessoal para enquadrá-la no limite legal não tendo sequer observado as vedações previamente especificadas na legislação que regulamenta a matéria 3 notifique o gestor para reconduzir os valores da despesa com o pessoal ao limite estabelecido na lei de responsabilidade fiscal 4 determine a DAFO acompanhamento da obrigatória redução da despesa com o pessoal do poder executivo daquele município 5 determine o apensamento deste processo a prestação de contas 16 de 2017 para subsidiar a análise 6 determine o encaminhamento de cópia da decisão ao presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul para tomar conhecimento e adotar as medidas que lhe compete bem como a procuradora-chefe do Ministério Público Estadual e a presidente do Tribunal de Justiça Estadual e por fim após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos esta é a minha proposta de voto Muito bem Em votação Conselheiro José Augusto Acompanho a relatora na íntegra Excelência pela sua proposta Conselheiro Antônio Jorge Malheiro Da mesma forma Excelência Conselheiro Antônio Cristóvão Com a relatora Sr. Presidente Conselheiro Ronald Polanco Conselheira Diciné Benício Com a proposta da relatora Sr. Presidente Conselheira Nalu Maria Sr. Presidente eu voto que ele seja notificado para que ele abaixe o índice e que a DAFO possa ficar acompanhando esse índice É como voto Não pela nulidade do Já foi Decisão por maioria no termo do voto da proposta de voto da nobre Conselheira Relatora Divergindo em parte a nobre Conselheira Nalu Maria E assim encerramos a pauta E não havendo nenhuma matéria a ser lida no pleno passamos às comunicações Uma palavra ao Ministério Público de Contas para fazer as suas comunicações e o seu pronunciamento Quero apenas cumprimentar todos os presentes e agradecer aqueles que contribuíram para a realização da sessão de hoje Muito obrigado Nada mais a comunicar e boa eleição aí no domingo para todos Palavra no pleno Conselheiro José Augusto A mesma forma a excelência cumprimentar todos desejar o bom fim de semana e rogar ao senhor que é o grande arquiteto do universo que não deixe que prevaleça a intolerância na nossa grande eleição Conselheiro 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 Antônio Jorge Malheiro A excelência da mesma forma cumprimentar todos os presentes nada mais a comunicar Antônio Cristóvão Cumprimentar a todos também senhor presidente que Deus ilumine a todos Conselheiro Ronald Polanco Da mesma forma senhor presidente cumprimentar a todos e desejar ao povo brasileiro uma boa escolha nessa caminhada que temos para superar a nossa as nossas sei lá se é os nossos desafios democráticos esperamos que a política agora seja realmente debatida com mais profundidade é isso presidente Conselheira Dulcine Benício Obrigada excelência cumprimentar todos que nos acompanham aqui agradecer os que tornam possível a realização dessa sessão dos nossos trabalhos e um bom dia a todos nada mais senhor presidente Conselheira Nalu Maria Eu também quero cumprimentar a todos senhor presidente e uma conquista ela é uma das coisas mais difíceis não é fácil não conquistar alguma coisa eu lembro quando eu fiquei grávida eram três meses de amamentação depois vieram quatro foi uma conquista já foi mais um mês mesmo a organização mundial de saúde orientando que uma mulher precisa amamentar seu filho durante seis meses e aí passamos de novo muito tempo vários anos para que a gente pudesse conquistar o direito de amamentar nossos filhos durante seis meses isso são conquistas e eu acho que a gente não deve brincar com conquistas não deve brincar a gente não deve arredar nenhum momento o pé de conquistas eu acho que a gente deve ter muito cuidado com a eleição eleição não é brincadeira eleição é uma coisa muito séria se define a vida se define as políticas se define seu salário se define creche se define conquista e aí a gente não pode simplesmente brincar e se emburrar por certas situações e voltar por causa dessas situações eu me preocupo muito eu tenho muito medo do que possa acontecer com relação à presidência do Brasil muito medo e alguém pode dizer assim mas Nalu você com medo você nunca foi nem medrosa mas eu tenho sabe por que que eu tenho seu presidente porque eu não tenho mais a idade de ir para a rua eu não tenho mais a idade de lutar por certas coisas por isso que eu tenho medo muito medo porque se eu tivesse ainda a condição de ir como eu fui e como iria até física mesmo e de saúde para ir para o meio da rua não tinha medo não não tinha medo porque já enfrentei coisas bem difíceis mas hoje eu tenho medo por causa da minha idade por causa das minhas situações de física mesmo de ir à rua então eu acho que as pessoas deveriam olhar bem quando for votar porque entre armas e livro eu opto sempre pelo livro então que Deus ilumine todas as pessoas que ilumine seus caminhos e que a gente possa ter uma boa eleição no domingo Conselheira Maria de Jesus Senhor presidente apenas cumprimentar a todos os presentes também agradecer aqueles que nos nos ajudam que colaboram para que nosso trabalho aqui aconteça muito obrigada e um bom final de semana a todos eu quero em primeiro lugar agradecer a presença de todos quero dizer realmente da preocupação da grande maioria aqui do pleno que inclusive o ministério público se manifestou sobre o pleito agora do dia 7 de 7 de outubro quero dizer que realmente nós temos uma democracia que já está quase há 40 anos e que nós temos que realmente ter uma grande reflexão em cima disso aí na votação de todos escolher sempre o melhor porque conquistas são conquistas como diz aí a nobre conselheira Nalu Maria não vamos retroagir em nossas conquistas então eu acho que realmente temos que escolher com muito cuidado com muito carinho com muita decência e muita responsabilidade acima de tudo porque o destino da nação está aí para ser avaliado agora no dia 7 então nós queremos ver vocês nós rogamos a Deus que os nossos brasileiros dos nossos eleitores tenham bastante consciência e que votem no melhor que Deus ilumine que votem realmente no melhor e assim sendo eu agradeço a presença dos nobres conselheiros conselheiras ministério público e dou por encerrada a sessão e convocado uma próxima para dia e hora regimental informando que amanhã não haverá expediente dado a votação do dia 7 e que este prédio do tribunal de contas será estará à disposição do tribunal regional eleitoral para que aqui tenham urnas de votações muito obrigado a todos e que Deus os abençoe o o o o o o o o